Oi pessoal, tudo bem? Tudo melhorzinho aí? Hoje eu estou aqui com a Júlia Oi gente! Oi gente! Com a Rebeca, aqui no centro da Ravro pra gente fazer o desafio desse jogo Fala aí, eu vou colocar o bucal e vou falar essas frases aqui que elas são frases de rimas e são bem difíceis e aí vai ter um tempo e a gente vai tentar adivinhar, eu e a Alain, a gente vai tentar adivinhar o que a Rei tá falando Quem fizer mais pontos no final ganha O que? Ué, não entendi O chão duro do duro do chão O díri do díri do díri O chão duro do díri do díri Rúr o chão duro Rúr A de rí se Rúr Chí Rúr Rúr Mesa Rúr Rí Duro 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 Furo duro No fundo Duro 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 Espera, fundo duro O fundo duro Duro Acabou Furo Furo duro no fundo do muro Nossa, não vai perder nada É que é muito difícil, vai lá Você não consegue articular a boca Já Obelete de ovos Obelete de ovos De rios De anfíbios Raros Vento Velociraptor Velociraptor Faminto Velociraptor Em Miniatura Faminto Virreiro Viveiro De aves Verde 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 Já Ficou de fora da festa 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 Um canteiro regado a leite gelado Fala devagar A Anderais A Anderais Eu amo The Voice Na Anderais Eu amo The Voice Os Vídeos Os Vídeos De Gatos Então é só Espera aí do que vocês tenham gostado Deixe seu like Clicando no joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Clicando no botãozinho Jairinho E ative as notificações Que eu ganho no botãozinho Até eles ficaram Bem irritadinhos Até você tirar o resto aqui no canal Não se esqueça de se inscrever O canal da Releca E da Júlia Até a Júlia Até a Júlia E até a descrição do vídeo Tchau 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 Tchau